Pessoal, no vídeo de hoje, eu vou ali no mato pegar umas bananas para me fazer o lanchinho da tarde, que aqui na roça é assim. Quando a gente não tem nada para um bolo, um biscoito, que a gente mesmo faz em casa, a gente busca uma banana, né? E com essa banana a gente faz as delícias, né? Porque antigamente, quando a gente não tinha outra coisa, a gente não tinha, era mais difícil do que hoje, porque hoje a gente já tem as coisas na cidade próxima aí, tem tudo. Se a gente pedir um pão, chega em casa, mas como a gente já está acostumado com as coisas da roça, as coisas naturais, a gente fabrica qualquer merendinha da tarde, para o lanche da tarde, e de manhã também, diretamente do nosso quintal. Então, eu vou ali para me mostrar para vocês. Olha para vocês verem que lindeza que está. As minhas botas estão ali, a bota do meu marido de pomato. E aí, pessoal, para vocês verem que lindeza a minha... Aqui chama de trepadeira, outras pessoas chamam de primavera. O cachorro está aqui, me acompanhando, que acho que eu vou para o mato. Mas, por enquanto, pessoal, não vou para o mato, não. Agora está tarde, vou fazer uma merendinha para o lanche da tarde. Então, vou passar por aqui para me mostrar para vocês. Aonde eu vou pegar a minha banana para me fazer o meu lanchinho da tarde. Olha para vocês verem que suculenta está aqui, está fazendo de cuidado, mas a gente mexe com muita coisa, muita coisa fica sem fazer. Essas flores aqui, aí eu vou mostrar para vocês aonde eu vou pegar a banana. Porque aqui é assim, a gente deixa os cachos de banana perto da porta, porque a gente pega até de noite, debaixo de chuva, debaixo de sol, de noite, a gente pega as coisas diretamente do quintal. Olha lá o pé de mamão, como é que está cheio de mamão. Aquela pessoa pede, eu dou, eu faço doce, eu faço um molho, porque mamão com carne moída é muito gostoso. Tem gente que gosta de comer purim, maduro também, beleza? Então, vou mostrar para vocês com anguia e o que mais. Com costelinho também é bom, né? Pois é. Então, ali pessoal, quando a gente não tem abóbora verde, a gente faz o mamão, aqui tem o chuchuzeiro também. Aqui está cheio de chuchuzinho, olha aqui para vocês verem, olha. Chuzinho pequenininho, mas já está tendo chuchu, a gente não passa vontade de comer chuchu, olha chuchuzinho aí, olha. Tem pequenininho na flor, aí no instante está grandinho, a gente come, não falta coisa para a gente comer. Então, pessoal, tem também aqui a bacia de açafrão, olha, que é para lavar, para fazer. Aqui tem o açafrão, é... Vamos aqui, vou mostrar para isso. Aí, pessoal, olha, aqui é o açafrão que veio do... Que veio do Japão, olha. Este é amarelo, olha, e amarga um pouco. Aí... Tem também este que... O melhor açafrão que tem é o nosso. O do Japão só é grande, mas o nosso é o miudinho, olha. Este aqui é o melhor que tem, olha para vocês verem a cor dele, olha. Olha a diferença, pessoal. O nosso é mais miúdo, mas olha a diferença. O nosso não amarga, o nosso é um corante, é uma maravilha para a saúde. Agora este aqui dá grande, mas não é tão bom igual este pequenininho. Olha para vocês verem que lindo aqui, aqui é do grande, olha. Mas este daqui, olha, já é do pequeno. Ele é bem miudinho, mas é uma cor, uma beleza e é bom demais para a nossa saúde. Olha para vocês verem, olha. Olha que beleza. E não amarga. E não amarga, não é outra amarga. Então, pessoal, o outro é melhor mesmo para remédio, que ele amarga um pouco. Então, vou mostrar para vocês ali, olha, a banana onde eu vou tirar para fazer o bolinho. Vou fazer um bolinho de banana e aí vou mostrar para vocês que aquele caixa de banana está ali e já vai estar dois meses que eu tirei um pedaço dele para ir para São Paulo e falei com a menina que estava indo levar que ela colocasse na bacia debaixo da geladeira que ia durar muito tempo o verde sem ficar doce. Porque lá em São Paulo as pessoas falam que leva banana daqui e não precisa de banana estar doce. Não, é, compra lá e está doce. Daqui também chega lá e já amadurece. Mas se colocar na bacia da geladeira, lá embaixo na bacia da geladeira, fica fria e não amadurece não, porque o verde é muito tempo. E o caixa de banana também é assim. Se vocês deixar, se vocês deixar a banana no caixa, ela é difícil de amadurecer. Então vou mostrar para vocês aqui e me dar a 15. Mostrar para vocês aqui onde ela está, bem alto. Olha aqui para vocês verem. Olha aqui, olha. Eu estou aqui subindo na escada e vou tirar essa banana aqui. Ela até estrala, olha. Olha para vocês verem. Atenção da casinha. Olha aqui, olha. Então, pessoal, não vou fazer muito, não. Vou deixar as bananas aqui para fritar e ficar pior para mim. Quando eu tiver queimando na escada no mato, eu deixo essa daqui. Enquanto eu tiver banana no mato, eu vou deixando os caixas aqui dentro da porta porque a gente pega até no escuro, chovendo, igual eu falei com vocês. É uma banana muito verdinha, muito beleza. Eu vou levar um chuchu também daqui. Eu estou vendo ele aqui para colocar na sopa. Vou fazer uma sopa logo. Eu já vou pegar um chuchu. Que verdinho aqui, que beleza. Estou levando ele para fazer a sopa logo. Então, pessoal, olha aqui para vocês verem a banana. Aqui também tem hora por Nobel. Aqui eu pego as folhinhas todo dia, coloco no mexido para o menino. Porque isso aqui faz as vezes da carne, né? É muito bom para a saúde. Aqui ele aqui, como é que está verdinho aqui, olha. Olha para vocês verem que beleza. Só pegar as folhinhas, picar no mexido. E é tudo de bom. Aqui, pessoal, eu vou descascar a banana. Vou mostrar para vocês o jeito que faz o bolinho de banana naturalzinho. Então, pessoal, vou virar a banana aqui. É bom a gente descascar a banana e colocar ela na água. Porque a gente colocando na água, ela acaba na tarde da nódia, né? A nódia da banana faz ela ficar preta. E aí, antigamente, o pessoal gostava de fazer o angu de banana em panela de pé, o angu ficar preto. Agora, como hoje, as pessoas não querem fazer angu preto, faz na panela de alumínio e faz com o mingau de cubá. Antigamente, o cubá era bastante difícil. Fechou para passar pouco milho, milho para fazer tudo com ele. Então, cubá era bastante difícil. Aí, eles faziam angu de banana para diminuir na farinha, né? Porque era farinha de mui, as pessoas torravam o cubá, faziam a farinha ruim e era o que tinha. Então, eu estou descascando essa banana, essa aqui é para fazer bolinho. Mas, antigamente, as pessoas faziam um bolinho de banana. A banana, a banana magra, eles faziam também a banana com angu de banana, a sopa de banana. Então, estou gravando. Aí, eles faziam a sopa de banana, a angu de banana e faziam o cubazinho de banana para as pessoas fazer mingauzinho para os meninos pequenininhos. As mães não tinham o cubá para fazer o mingau para esse. Então, eles cascavam a banana e deixavam essa casca de... nessa verdinha, as tiravam. Aí, deixavam essa outra de dentro, essa meia escurinha aqui, para dar fibra no mingau para os meninos. Aí, tiravam o leite das cabritas, aquelas pessoas que podia ter... que tinha vaca, dava o mingau de leite de vaca. Como as pessoas não tinham, aquelas pessoas que não tinham a vaca, arranjavam as cabritas emprestadas. E aí, tiravam o leite, né, e dava o mingauzinho de cubá da banana para as crianças. E as crianças ficavam gondinhas, igual as crianças que tomam Neston, creme de milho, leite em pó hoje. Então, pessoal, é para nós motivo de muita alegria, podendo mostrar para vocês o nosso dia a dia. E a gente continua também fazendo as coisas da banana, porque a banana é muito saudável. Agora, as coisas de trigo hoje, as pessoas gostam muito de coisas de trigo, mas só que o trigo, as pessoas que é magro, ficam gordo demais. Por causa da química que tem no trigo e da massa do trigo, né, que faz a pessoa engordar. E também o fermento que fica no pão, no bolo, na broa. Antigamente, eles faziam a broa, era de cubá. Agora, hoje, estão fazendo broa com trigo, misturam o trigo. Então, pessoal, eu estou descascando essa banana aqui. Depois, eu vou ralar e vou mostrar para vocês. Quando eu estiver ralando, eu vou mostrar para vocês. Pois é, pessoal, eu estou aqui, já escasquei a banana aqui, eu escorri a água, ela estava em uma água, eu casquei dentro de uma água, desliguei dentro da água, agora eu estou de forma a lavar ela. E vou ralar, vou ralar, assim que ela estiver raladinha, eu mostro para vocês. Pois é, pessoal, se você fizer ralar no ralo mais fino, é este aqui, ó, esse lado aqui. Eu também tenho ralo feito com prego, a gente abriu uma lata antigamente e fazia um ralo. Eu tenho desses ralos aí, mas só que eu tenho este aqui, ó, que ele tem vários lados, vários tipos de ralar. Então, eu gosto de ralar neste aqui. Mas se vocês quiserem que o bolo fique fininho, vocês têm que ralar assim, ó, rodando a banana, ó. Agora, se vocês não quiserem que ele fique fino, pode ralar assim, ó. Mas o melhor jeito é desse jeito, ó. Olha pra vocês verem que beleza que fica a banana, ó. Olha aqui. Olha aqui como é que a banana está muito boa, está igual o caral. Olha pra vocês verem, ó. Quando ela estiver raladinha, eu mostro para vocês, pessoal. Porque o vídeo não fica muito comprido, a gente dá uma pausa e te mostro já assim que tiver a massa na hora de temperar. Pois é, pessoal. Como eu falei com vocês, a banana está aqui raladinha, ó. Pode fazer aqui a banana raladinha. Tem uma agulha nela, eu vou virar. Aqui tem o sal, ó. Pode colocar sal, mas tem cuidado para não ficar salgado, porque se tiver sem sal, tem jeito, né? Se tiver salgado, não tem jeito, porque a gente não vai colocar água, né? Então está aqui o ovo caipira, ó. Ovo de galinha caipira, ó. Eu vou quebrar nesse prato, porque muitas vezes, pessoal, o ovo está derrancado, está com pinto. Aí se a gente virar lá, atrapalha a massa. Então aqui, ele tem essa pele, ó. Está vendo essa pele aqui, pessoal? Essa pele aqui é que faz o bolinho de capedorente, ó. O catinho de ovo. Então essa aqui, eu tiro ela e jogo ela no ralo. Essa aqui não vale nada. Então eu jogo ela no ralo, ó. Aí eu viro aqui. Vou quebrar outro ovo, porque eu faço com dois. Eu sinto, o meu gosto, eu não colocava ovo de jeito nenhum. Mas como a gente faz uma diferença muito grande, eu coloco ovo. Mas eu tinha vontade de fazer um biscoito, um bolo, um arroz, sem nem nada de ovo. Mas como dá diferença, nem nessa eu que vou comer, então infelizmente eu tenho que colocar o ovo. Mas eu tiro essa pele, porque eu fico livre do mau cheiro. Aí eu jogo no ralo, aí eu jogo no ralo, a água, que graças a Deus deu muita água. Então vai tudo fobando. Não gosto nem de ver. Esse prato também eu deixo aqui, até eu não ver nem sinal de ovo nele. Depois faço uma murcha de sabão, não faço uma batente ainda. É tanto nojo que eu tenho do cheiro do ovo. Então, pessoal, eu vou colocar aqui o fubá de munho, ó. Olha aqui o fubá de munho, ó. Fubá diretamente de munho de pedra, ó. O que a gente põe no bolinho é fubá. Ele não põe trigo. O milho é o milho abençoado. Ele é tudo de bom, que até a formiga gosta do milho, né? Até a formiga gosta. Então, a gente quer falar para os nossos seguidores que o alimento muito bom é o abençoado do nosso milho. Que pode fazer mingau para criança, mingau para gente doente, fazer chá de fubá, que é o chá de fubá para a pessoa que não quer comer quando está fazendo vômito, que ele não tem nada no estômago que vai fazer vômito, que está passando mal. É só fazer três bolinhas do fubá, molho fubá, faz três bolinhas, deixa cozinhar. Quando cozinhar, toma o caldinho com uma bolinha só. E aí a pessoa pega comer, fica forte. E é tudo de bom o nosso milho. Então, o que eu indico para os meus seguidores é que se tiver algum problema de saúde, falta de apetite, embrulhamento no estômago, é só tomar o chá de fubá que fica bom. O mingau de fubá nem se fala, né, pessoal? Antigamente, as pessoas, velho, ficavam sem sono. Aí faziam o mingau do fubá com gordura, sal e rapadura. Aí tomavam aquele copo de mingau, por outro até no prato, e a formiga passeando ele aqui. Aí tomavam o mingau e dormiam, dormiam a noite inteira. A noite para eles não demorava para passar, não. Eles passaram igual no vento, quando eles acordavam já era a hora de levantar. Então, pessoal, no bolinho, a gente não pode colocar tempero além do sal, por quê? Para tomar com café, não pode pôr cebolinha, não pode pôr orégano, não pode pôr nada de cheiro. Tem que pôr somente o sal. Agora, se for para comer sem café, pode colocar cebola ralada, cebolinha de folha, salsinha, orégano. E aí pode... Pois aí, pessoal, ó, está temperadinho. Agora é só fritar, ó. Tudo naturalzinho, a banana, o sal, o fubá. Pois é, pessoal, aqui a massa da banana. Aqui agora eu vou pegar, minha mão está limpinha. Vocês fazem o bolinho, vocês têm que fazer aqui, ó. Ó, a gordura é gordura de coco, ó. Já está quentinha. Vocês fazem assim, ó. E sai redondinho, ó. Ó. A gente faz isso com o cará e faz também com a banana, ó. Ó. Tem que passar aqui outras vezes, ó. Se a colher pegar, pregar, vocês molham a colher. Ó. Tem que ser gordura de coco, é só que o bolo ficar reforçado. Agora, quem quiser fritar também no óleo, pode fritar. Não tem problema. E pode fritar também na panela de ferro, no fogão a lenha. Eu sabe que não estou fritando agora no fogão a lenha? Porque a lenha está muito fria. Eu estou precisando desse bolinho rápido. E a lenha está fria, vai custar acender o fogo. Mas é bom fazer na gordura de coco, na panela de ferro. Olha aí, vocês veem aqui, ó. As minhas panelas de ferro aqui, ó. Está vendo as minhas panelas de ferro aqui? Olha aqui, vocês veem, ó. Como é que a gente fica redondinha, ó. Aí, pessoal, se vocês quiserem colocar o outro tempero do gosto de vocês, vocês podem colocar. Eu só não estou colocando porque eu não gosto de tempero misturado com café, não. Eu gosto de um bolinho frito, é com café. Se eu comer um pastel também, é de carne moída. Ou presunto e mussarela também, dá para comer com café. Mas frango, coxinha e frango, não dá para comer com café, não. Tem bastante massa, dá bastante bolinho, ó. Tem que ver que não tem muita gente para comer. Se vocês quiserem amassar com a mão também, pessoal, vocês podem amassar. Mas o jeito de fazer ficar redondinho é igual que eu mostrei para vocês, ó. Vocês moem a... Vocês moem a colher. Pode deixar até um copo de água. Vocês podem deixar até um copo de água dentro de vocês, para vocês ir moando a mão, ir moando a colher, assim, ó. Tirando o bolinho, ó. Porque, às vezes, a colher fica grudenta, né, de massa. Aí vocês enfiam a mão. Vocês enfiam a colher na água, para ficar lisinha. E faz isso aqui, já fica bonitinho, ó. Eu estou falando aqui no cantinho, porque os outros já estão na hora de tirar. Aí, pessoal, a gente tem que ter um jeito de a gente merendar na roça, sem precisar. A gente está comprando coisa para dar. E a mandioca também, vocês podem fazer bolinho de mandioca. Amassa a mandioca, coloca o bar, coloca o ovo. Se quiser, pôr os temperos, põe. Se não quiser, não põe. Pode cozinhar o inhame também, amassar. Fazer os bolinhos também de inhame. Que fica muito bom, viu? Para o lanchinho da tarde. E também não gasta dinheiro, né? Porque a padaria, a gente gasta muito dinheiro. Que traz a... O fermento, né? O fermento que é um perigo para a nossa saúde. Então, isso aqui não tem fermento nenhum, ó. Essa banana é muito abençoada. É... Matou a fome de muita gente. Aqui em casa, a gente tem mais de 10 qualidades de banana. Então, é motivo da gente estar compartilhando o que a gente sabe com os nossos seguidores. Pois é, pessoal. É motivo para mim de muita alegria estar podendo compartilhar com vocês o meu dia a dia. Olha, pra vocês verem. Que beleza. Agora é só pegar o cafezinho e comer com o café. Vou colocar mais aqui na gordura. E vou tomar o meu cafezinho. Porque ninguém merece, né, pessoal? Trabalhar e não alimentar. Tem que alimentar para o corpo aguentar trabalhar. Aqui na roça é assim, já usa budu de corpo, carne de corpo. A carne de boi está muito cara, mas a gente mata um boizinho, vende um pedaço para um amigo, para outro amigo e guarda o outro pedaço para torturar bastante. E nós matamos aqui um boi no meio de janeiro, repartimos um cocilho e agora acabou. Agora é hora de matar outro se achar a gente que compra um pedaço, a gente vende. Se não achar a gente coloca no frisco e deixa aí para quando os meninos virem, a gente dá para eles. O que está perto também a gente dá. E é isso aí, pessoal, porque está muito cara a coisa. E quando a gente vai vender um boi, ele não dá valor no boi da gente não, viu? Não dá valor. A carne de boi tem valor, ela não assou, mas na mão da gente não tem valor. Então a gente mata para despesa, evita da gente comprar e a gente livra os meninos da gente também e deixa comprar. Pois é, pessoal, olha aqui, ó, o cafezinho, aí, ó, para vocês verem, ó, o apelo é que vocês não estão aqui para comer um bolinho comigo. E aí, pessoal, ficou bom de tempero, ó, não pode ser muito salgado nem sem sal. Pois é, pessoal, foi mais um dia que o Senhor Jesus abençoa cada um. Fica na paz, fica na graça. Quem gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreve. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até mais. Se Deus assim me permitir.